Quem não conhece o Acid Pro vai conhecer agora, saber como que ele, como que se trabalha em mixagens no Acid Pro. Então você vai lá, abre o seu Acid Pro, bonitão, aquele que você comprou, né, original. Certo, abriu lá o Acid Pro, no caso aqui eu vou fechar isso aqui que eu já vi. Então, o seguinte, você quer aprender a mixar, vai, vamos mixar uma música, fazer um remix. Quem não tem o CD em casa aí, o CD player duplo, então, vamos fazer aqui no, no, direto, vai mixar aqui no Acid Pro sem, sem CD nem nada. Vai ser só no, aqui, deixa eu achar, é a minha versão 12, vamos lá, vamos ver se tem as minhas 12 aqui. Vamos achar uma música aqui pra começar. Dance, vamos começar com essa aqui. Certo. Então, você tem a música, você quer começar, vamos começar com essa daqui. Chegou aqui, abre isso daqui. Primeiro você deixa em Yes, você vai em Next. Certo, vai achar a primeira batida da música, então, você clicou aqui, então, você amplia, né, aqui. No caso, o meu mouse tem a bolinha pra, pra rodar. Você escolhe aqui o comecinho da primeira batida, aí com o teclado, no espaço, ó. Tá no comecinho, certo? Então, tá aqui, eu peguei a primeira batida da música. Vamos lá. Então, tá, já tá a primeira batida. Então, aqui, escolha a primeira batida, Next. Agora, aqui, você vai acertar as batidas, vai ser o... O que vai deixar o remix inteiro. Aqui, você tem que selecionar as quatro batidas, né. Vamos fazer de quatro em quatro. Mais ou menos aqui, vamos ver se tá certo. Certo. O metrônomo, ele vai te indicar se tá certa a batida, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, tá certinho. Então, Next. Certo. Ok, aqui dá Next de novo. Aí, aqui, você preserva o pitch. Certo? E vai em Finish. Então, tá aqui. Já abrimos... Abrimos a primeira música. Certo? Então, tá aqui. Vamos ver, abrir a música inteira. Então, certo. Tem a música aqui. Agora, vamos pegar a outra música que a gente vai mixar com essa. Então, deixa eu achar uma aqui. Vai ficar legal aqui. Um House. Vamos ver. Vamos escolher uma aqui. Que eu passo na rádio sempre. House. Bob Sinclair. Vamos deixar o Bob Sinclair mesmo. Vamos deixar essa daqui. Então, você vai... A música que você vai querer, clica duas vezes nela. Yes. Certo? Vamos achar a primeira batida dela também. Certo? Então, tem que pegar... Aonde faz o Toon. Certo? Então, o Toon dela é aqui. Então, primeira batida da música. Um, dois, três, quatro. Certo? A chama é a primeira. Aqui, você vai ter que igualar, igualar. Batida pra ficar certinho. Tá vendo que tá meio fora aqui. Então, põe aqui assim, mais ou menos. Vamos ver se dá certo. Certo? Vamos fazer certinho agora. Vamos dar Next. Aqui, dá Next de novo. Aqui, já não precisa mexer em nada. Finish. Aí, aqui, eu vou ter que achar onde é o Break. Deixa eu abrir aqui, mais ou menos. Aqui, eu vou cortar a música aqui, né? Pra ficar bonita a mixagem. Então, vamos ver se dá. Certo? Já entrou mais ou menos certinho aqui. Eu dei sorte. Vamos achar aqui. Deixa eu ampliar a onda aqui pra... Pra ficar melhor de enxergar. O que você vai ter que fazer? Vai ter que acertar batida com batida. Quem disse que não dá pra ver música? Além de ouvir, você vê a música. Então, tá aqui mais ou menos. Vamos ver se tá certo agora. Cos i want you. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL